Oi, oi pessoas! Estamos aqui para mais uma aula. Sou professora Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos. Estou utilizando a camiseta do pré-enem e também o colete jeans. Hoje nós vamos então para mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Aqui eu deixo para vocês os contatos, se vocês quiserem tirar dúvidas, mandar alguma mensagem. Então tem o Instagram e o e-mail. E também, se for preciso, assistir algumas aulas que já foram transmitidas ali pelo QR Code. Onde vocês serão então levados até as playlists de todos os componentes. Hoje nós vamos então para a nossa aula de número 41, ainda dando continuidade no estudo da geometria plana. Quais são as classificações dos quadriláteros? Então agora, nós vamos dar um tempinho aí nos triângulos, mas nem tanto, porque eles ainda vão seguir aparecendo. Mas nós vamos ver então na aula de hoje as classificações dos quadriláteros. Vocês lembram das classificações ou o que são os quadriláteros? Aí é como vocês estão assistindo agora a essa aula. Vocês estão vendo essa aula através de um formato ali, de um retângulo, né? Que seria a tela que vocês estão assistindo. Essa tela a gente consegue calcular a medida dela em polegadas. A medida de qualquer figura ali considerada um quadrilátero é calculada através da diagonal, utilizando a unidade polegadas. E o formato que vocês estão assistindo, né? Que é ali classificado como um retângulo, faz parte dos nossos quadriláteros, mas ainda entram outros tipos. Que nós vamos ver na aula de hoje. Então, para dar início, eu trouxe para vocês ali, né? Quais são os elementos? A definição de um quadrilátero. Ele é um polígono que possui, então, quatro lados, quatro ângulos e quatro vértices. Essa figura geométrica bidimensional é formada por lados, vértices, ângulos e diagonais. Os lados são os segmentos de reta que contornam o nosso polígono. Os vértices são os pontos de encontro dos segmentos de reta. Os ângulos, então, são quatro ângulos internos que somam 360 graus. E as diagonais são aqueles segmentos que ligam dois vértices não consecutivos. Esses elementos nós já estudamos lá nos polígonos. Então, vocês já conhecem, né? Cada elemento, o nome e o que ele representa na figura. Mas aqui, então, nós vamos trabalhar com polígonos que possuem quatro lados, tá? Chamados, então, de quadriláteros. Aqui eu trouxe a figura para a gente ver bem esses elementos, né? Nós temos, então, aqui um quadrilátero, A, B, C e D. Estes pontos, então, A, B, C e D, eles são chamados de vértices, tá? E eles formam ali os nossos lados. E os lados são segmentos de retas, né? Então, nós temos o segmento AB, o BC, CD e o segmento DA. Assim como nós temos os ângulos internos em cada um dos vértices. Então, o ângulo interno em A, B, C e D. E, por fim, as nossas diagonais, que ligam os segmentos não consecutivos. Ou ainda os vértices ali, opostos, né? Então, nós temos aqui a diagonal B, D e a diagonal AC, tá? Então, esses são os elementos que nós estudamos nos nossos quadriláteros. E a partir destes elementos que nós entramos na classificação dos quadriláteros. Os principais quadriláteros, então, são os trapézios e os paralelogramos, que se diferenciam pelo número de lados paralelos. Então, aqui nós temos a imagem de um trapézio, de um paralelogramo, e aqui de um quadrilátero qualquer, tá? Mas nós vamos estudar, então, especificamente. Trapézio e paralelogramos, que possuem propriedades únicas. Os trapézios, eles possuem um par de lados paralelos, e são classificados em trapézio retângulo, trapézio isósceles e escaleno. Já os paralelogramos, possuem dois pares de lados paralelos. Os lados opostos, eles são paralelos e de mesma medida, ou ainda congruentes. Eles recebem nomes específicos de acordo com as suas características. Então, nós temos quadrado, retângulo e losango. Então, basicamente, a diferença entre trapézios e paralelogramos, é que trapézios possuem um par de lados paralelos, e os paralelogramos, dois pares de lados paralelos. Então, vamos dar início estudando ali os paralelogramos. Nós vamos ver algumas propriedades importantes dos paralelogramos, e daí vamos ver as classificações, então, quadrado, retângulo e losango. Essas figuras, elas são classificadas também como paralelogramos, mas são casos específicos, tá? Então, para dar início nos paralelogramos. São figuras planas, né? E recebem o nome de paralelogramo quando nós temos algumas características. Primeira delas, os lados paralelos da figura apresentam a mesma medida. Sempre que falarmos lados paralelos, são os lados opostos. Então, são opostos, paralelos e de mesma medida. Então, aqui eu representei o segmento AB e o segmento CD, são opostos, paralelos e congruentes. Assim como os outros dois lados opostos, né? Então, seria o AC e também o BD. Então, opostos, paralelos e congruentes. Da mesma forma como nós classificamos os lados, nós temos as relações entre os ângulos. Então, ângulos opostos apresentam a mesma medida. Então, o ângulo A é oposto ao ângulo D, eles são opostos e congruentes. Assim como o ângulo B e o ângulo C. Opostos e de mesma medida. Outra classificação importante ali é das diagonais. As diagonais de um paralelogramo se cortam sempre no ponto médio. Esse ponto nós chamamos de M. Então, aqui no nosso paralelogramo, eu tracei as duas diagonais. Se nós representarmos aqui a diagonal AD e também a diagonal BC, elas se cruzam em um ponto. Este ponto nós chamamos de ponto médio, ele é representado por M. E ele divide, então, as diagonais em segmentos congruentes. Então, aqui eu coloquei para vocês. O segmento AM e o segmento MD são congruentes. Então, toda a diagonal AD, ela foi cortada exatamente ao meio. Assim como BM e MC são segmentos congruentes também. Nós temos ainda que qualquer segmento de reta ou qualquer lado, ele pode ser considerado base da nossa figura, do nosso paralelogramo. Então, aqui neste exemplo, eu coloquei para vocês a nossa base. Nesse caso, a base pode ser considerada o segmento CD. Depende, então, da forma como a figura está representada e também do ponto de vista que nós vamos analisar. A área de um paralelogramo é calculada multiplicando a base da figura pela sua altura. Já o perímetro é a soma das medidas dos lados de um quadrilátero. Alguns paralelogramos recebem, então, nomes específicos. São eles o retângulo, o quadrado e o losango. Então, para essas figuras permanecem todas as propriedades dos paralelogramos, mas entram algumas características que vão diferenciar essas três figuras. A primeira que nós vamos estudar é, então, o retângulo. O retângulo, ele é um quadrilátero com lados opostos paralelos e de mesma medida, mas eles apresentam, então, quatro ângulos retos, ou seja, quatro ângulos internos que medem 90 graus. As diagonais de um retângulo se cruzam em um ponto e dividem a figura em dois triângulos com mesma medida. Então, aqui nós temos o retângulo A, B, C e D, traçadas as diagonais, marcado o ponto médio. Então, nós temos os lados opostos paralelos e de mesma medida, mas aqui, então, nós temos quatro ângulos de 90 graus. Nós temos, então, aqui os segmentos A, B e C, D, opostos e paralelos, A, D e C, B, também opostos e paralelos, e quatro ângulos exatamente iguais. As fórmulas de área e perímetro do retângulo, elas vão levar em consideração, então, a medida da base e da altura. Nós vimos que a área de um paralelogramo é a medida da base multiplicada pela medida da altura. Aqui no retângulo, nós chamamos a base de B e a altura de H, H, portanto, a área é base vezes altura, B vezes H. O perímetro seria a soma das medidas de todos os lados, mas como nós temos duas bases exatamente iguais e duas alturas iguais, então, nós somamos base e altura e multiplicamos por dois. Então, nós temos área e perímetro para um retângulo qualquer. A diagonal do retângulo, ela pode ser calculada utilizando ainda o teorema de Pitágoras. Então, dividindo um retângulo pela sua diagonal, nós formamos dois triângulos retângulos, cuja hipotenusa é a diagonal do quadrilátero. Diagonal nós representamos, então, por D, nós temos ainda, né, base e altura, e agora a diagonal. Ao traçar uma das diagonais, nós separamos a figura em dois triângulos retângulos, tá? Então, base e altura são os catetos, e a diagonal é a nossa hipotenusa. Então, aplicando no teorema de Pitágoras, diagonal ao quadrado é igual a base ao quadrado mais altura ao quadrado. Ou ainda, isolando aqui o valor da nossa diagonal, ela é representada pela raiz quadrada de base ao quadrado mais altura ao quadrado. Então, essas classificações, elas podem ser aplicadas em qualquer exercício que envolva, ali, então, os paralelogramos e, aqui, específico o retângulo. Vamos ver agora, então, o quadrado. Ele é bem parecido com um retângulo, porque ele possui os lados opostos, paralelos e congruentes, e possui quatro ângulos de 90 graus. Mas, o quadrado tem sempre quatro lados de mesma medida. Então, nós podemos dizer que todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Por quê? Para ser quadrado, os quatro lados precisam ser iguais. Então, aqui, nós temos a definição, apresenta quatro ângulos e quatro lados com mesma medida. As diagonais, além de possuírem a mesma medida, são perpendiculares entre si. Então, se traçarmos as diagonais, elas se cruzam ali no ponto médio, mas formam ângulos de 90 graus. Então, temos quatro segmentos de retas que são congruentes e quatro ângulos congruentes, também, cada um medindo 90 graus. Aqui nós vamos ver, então, também as fórmulas para área e perímetro, seguindo a definição da área, que é base vezes altura. Mas, como o quadrado possui quatro lados de mesma medida, nós não precisamos diferenciar base e altura. Podemos representar somente pelos lados. Então, a área seria base L vezes altura L, sendo os lados. Portanto, a área é lado ao quadrado, ou lado vezes lado. Perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Como aqui os lados são iguais, Então, nós temos a medida do lado vezes quatro, por serem quatro lados. Então, aí nós temos fórmulas de área e perímetro. A diagonal do quadrado, ela pode ser calculada utilizando o Teorema de Pitágoras, também. Então, dividindo a diagonal, nós temos dois triângulos retângulos. Os catetos são, então, os lados, e a diagonal aqui, D, seria a nossa hipotenusa. Então, no Teorema, diagonal ao quadrado é igual a lado ao quadrado, mais lado ao quadrado, porque os catetos são iguais, né? Então, nós podemos reduzir ainda que a diagonal ao quadrado é dois vezes o lado ao quadrado. Isolando a nossa diagonal, então, raiz quadrada de dois lado ao quadrado. Aqui, o lado ao quadrado pode ser simplificado do nosso radical. Então, a diagonal é a medida do lado vezes raiz de dois. Claro que vocês não precisam memorizar, né? Ali, a diagonal de um quadrado pode aplicar o Teorema de Pitágoras na questão e resolver. Mas, se vocês memorizarem que a diagonal de um quadrado é lado vezes raiz de dois, pode simplificar um pouco aí ao longo das questões, né? O último paralelogramo que nós vemos, então, é o losango. Ele é um paralelogramo com quatro lados congruentes, então, quatro lados de mesma medida. As diagonais são perpendiculares entre si, formando 90 graus. Qual é a diferença, então, de um losango para um quadrado? O quadrado tem quatro lados de mesma medida, as diagonais, eles são perpendiculares, mas o quadrado tem quatro ângulos internos de 90 graus. Aqui no losango, isso não acontece. Nós temos apenas que os ângulos opostos são congruentes, mas, se o losango possui quatro ângulos de 90 graus, aí ele é chamado de quadrado, tá? Então, a diferença seria ali os ângulos internos. Então, nós temos ainda quatro segmentos congruentes e as diagonais perpendiculares. Aqui nós podemos calcular, então, área e perímetro. Então, para encontrar a área do losango, é necessário dividir a figura em suas duas diagonais. E quando nós traçarmos as diagonais, uma delas vai ser chamada de diagonal maior, que é justamente a que tem a maior medida, e a diagonal menor, tá? E aí nós formamos quatro triângulos retângulos, né? Porque as diagonais são perpendiculares. A área pode ser representada, então, por diagonal maior vezes diagonal menor dividido por dois. Esta seria a área de um losango. O perímetro aí leva em consideração a medida do lado. E, novamente, temos quatro lados congruentes. Então, o perímetro seria quatro vezes a medida do lado. E ainda nós conseguimos determinar ali a relação pitagórica entre as medidas do lado e a metade das medidas das diagonais. Por quê? Nós formamos quatro triângulos retângulos. Cada um deles, então, os catetos são exatamente metade das diagonais. Então, aplicando no teorema, a hipotenusa seria o lado. Então, lado ao quadrado é igual metade da diagonal maior ao quadrado, mais metade da diagonal menor, também ao quadrado. São várias fórmulas, né, gente? De novo, eu reforço que é legal vocês terem ali um formulário, uma página do caderno para ir destacando essas informações todas, tá? Agora, nós vamos estudar, então, os trapézios, tá? São quadriláteros que possuem, então, um par de lados paralelos. E cada um desses lados paralelos é chamado, então, de base. Então, nós temos trapézio, isósceles, retângulo e escaleno. Nós vamos começar, então, pelo trapézio isósceles. Ele apresenta dois lados com a mesma medida e dois lados com medidas diferentes. Então, aqui nós temos o trapézio A, B, C e D. Os lados que são, então, paralelos, eles são chamados de base. E os outros dois lados que não são paralelos, eles possuem mesma medida. Por isso, o nome isósceles. E, assim como nós vimos lá nos triângulos, quando nós temos dois lados de mesma medida, nós temos também dois ângulos internos de mesma medida. Então, é parecido com a classificação dos triângulos quando nós vimos o triângulo isósceles. Mas aqui é para um quadrilátero, né? Nós temos também o trapézio retângulo quando ele apresenta dois ângulos de 90 graus. Então, nós temos as bases que são paralelas e os outros dois lados não paralelos. Um desses lados, ele vai formar 90 graus com as duas bases, tá? E aí nós temos outros dois ângulos internos que podem ser classificados ali como obtuso e agudo. E ainda o trapézio escaleno. Esse aqui possui, então, todos os lados com medidas diferentes, tá? Então, a mesma classificação também lá dos triângulos, quando nós vimos escaleno. São lados com medidas diferentes. Mas aqui a nossa figura tem quatro lados diferentes, então. Aqui eu coloquei um resuminho, então, né? Com a classificação dos trapézios, isósceles, retângulo e o escaleno. O que é importante observar? Que sempre nós teremos um par de lados opostos que são paralelos. Esses, então, são chamados de base. Então, nós temos sempre uma base que é maior e uma base que é menor. Nós vamos ver agora, então, brevemente, perímetro e área para um trapézio. Então, nós temos, né, aqui um trapézio. Eu marquei a base maior e a base menor, que são os lados paralelos. Os outros dois lados nós representamos, então, por lado. Então, eu tenho o lado 1 e o lado 2. E aqui ainda foi traçada a altura. Lembrando sempre que a altura é o segmento que forma 90 graus com a base. No trapézio, tem que formar 90 graus com ambas as bases, né? Perímetro, então, é a soma de todos os lados. Então, o lado 1 mais o lado 2 e mais as bases. A área do trapézio recebe, então, uma fórmula específica. Nós somamos as medidas das duas bases. Então, base maior mais base menor. multiplicamos pela altura e dividimos por 2. Então, aí vocês têm a fórmula de perímetro e área para um trapézio qualquer. Aí eu pergunto, então, para vocês. Vocês conseguiram compreender a classificação dos quadriláteros? É muita informação, mas acredito que vocês conseguem entender tudo. E ao longo das aulas, nós vamos praticando. vou trazendo questões para vocês para aplicar esses conhecimentos que nós tivemos, então, na aula de hoje. Próxima aula, nós vamos trabalhar, então, com questões do Enem. Então, nós vamos praticar bastante. Conto com vocês, então. Até a próxima. Partiu passar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho